olá pessoal tudo bem com vocês pessoal por aqui está tudo beleza hoje eu vou fazer um bolo pessoal de cacau ok 100% cacau aí vou estar usando aqui três xícaras de farinha de trigo coloquei aqui pra medir certinho três ovos meio copo de óleo aqui esse copo que é 200 ml então 100 ml ok e um copo de leite de 200 ml e uma colher de fermento e o cacau vou colocar duas colheres e meia de cacau e pó aqui ok a pessoa estava esquecendo que estava esquecendo aqui é uma xícara de açúcar também ok aqui no liquidificador já coloquei os três ovos agora vou acrescentar aqui nossa açúcar todos os líquidos aqui ok colocar o óleo vou colocar também o nosso leite vou bater no liquidificador ok já bom pessoal deu uma batida ali no nossos ingredientes agora vou acrescentar que o cacau vai ser duas colheres e meia de sopa assim bem cheia ok aí vou colocar as duas colheres e meia aqui já volto bater pessoal enquanto bate ali o nossos ingredientes vou colocar aqui no meio da farinha uma colher de sopa também de fermento com a farinha agora vou acrescentar aqui o nosso nosso líquido aqui nosso cacau é bem preto tá vendo pessoal bem escuro é fica bem mais escuro do que o do que o chocolate achocolatado aí agora vou só mexer aqui pessoal mexer bem para a gente colocar na força ok daqui a pouco eu mostro aí pessoal já misturei aqui nossa farinha aí é o seguinte se o seu ovo aí for pequeno demais você pode colocar quatro ovo ok para ficar assim nessa consistência nem muito mole nem duro quem com uma bota assim normal ok agora vou passar aqui para nossa forma essa forma que eu já entrei ela com manteiga e coloquei um papel manteiga no fundo mas não há necessidade só manteiga tá bom ok coloquei aí vou colocar aqui para gente levar para o forno coloquei aqui na forma pessoal aí vou dar uma batidinha para para ele descer bem e agora é só levar para o forno na hora que tiver assado aí eu vou mostrar como ficou beleza até já olha aí pessoal nosso bolo já assou aí eu fiz fiz uma caldinha aqui pouca coisa só para cobrir mesmo por cima e tá pronta aí o nosso bolo agora vou cortar aqui para a gente ver se ele ficou bacana mesmo ok vou cortar aqui já vou aí pessoal como é como nosso bolo ficou como assim fofinho ficou uma delícia dá para fazer e se você quiser se você quiser pôr chocolate dá para fazer com cacau também ok mas aí um abraço curte o vídeo aí se inscreva no canal e até o próximo se Deus quiser fica com Deus tchau